Chegou a la vibe, hein? A cura dos paredões Ela fez o movimento que deixou o Inuzinho louco Vem, 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 vem Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Vem, novinha, vem, levante e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta Tô apaixonado, mas é de mentirinha Essa novinha é foda, ela tem que ser minha Fez um movimento que deixou o Iuzinho louco Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, aí novinha, vem sentando, encaixando E levanta e senta de novo Senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, é pra bater nos paredões Ela fez um movimento que deixou o Iuzinho louco Vem, 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 vem Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, ela senta encaixando Levanta e senta de novo Senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Senta encaixando, senta encaixando Tô apaixonado, mas é de mentirinha Tô apaixonado, mas é de mentirinha Essa novinha é foda, ela tem que ser minha Fez um movimento que deixou o Iuzinho louco Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando As novinhas, vem sentando Encaixando E levanta e senta de novo Senta encaixando Senta encaixando Senta encaixando Levanta e senta de novo Senta encaixando Senta encaixando Senta encaixando Dei pra bater nos paredões É festa de paredão As novinhas não se dão Os malucas ficam na onda Quando elas jogam o rabitão Joga essa rabeta Joga essa gostosa Joga do jeitinho Que os malucas gostam É festa de paredão As novinhas não se dão Os malucas ficam na onda Quando elas jogam o rabitão Joga essa rabeta Joga essa gostosa Joga do jeitinho Que os malucas gostam Joga essa rabeta Joga essa gostosa Joga do jeitinho Que os malucas gostam Joga essa rabeta gostosa Joga essa rabeta gostosa Não pedi do paredão Do jeito que os malucas gostam Joga essa rabeta gostosa Joga essa rabeta gostosa Na frente do paredão Do jeito que os malucas gostam Fui listo de gravações Estouro em É festa de paredão Do jeito que os malucas gostam Joga essa rabeta gostam Joga essa rabeta gostosa Joga do jeitinho Que os malucas gostam Joga essa rabeta gostosa Joga essa rabeta gostosa Na frente do paredão Do jeito que os malucas gostam Joga essa rabeta gostosa Joga essa rabeta gostosa Na frente do paredão Do jeito que os malucas gostam Joga essa rabeta gostosa Joga essa rabeta gostosa Vem novinha Vem jogar rabeta com a gente Tava cada acelerada Nesse beat envolvente Vem fazer uva e vem Jogando pra trás e pra frente Vai jogar pra cima É bola Empina Vai jogar pra cima É bola Vem novinha O macete das novinha É jogar a rabeta pra cima Joga 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 Vem jogando essa rabeta vem O macete das novinha É jogar a rabeta pra cima Joga A rabeta pra cima Vem novinha Vem jogando Vem geral Vem Arraba pra cima, joga, joga, joga Arraba pra cima Chegou a la vibe, hein? A puia dos faridões Quero vir jogar arraba pra esse clima ficar quente Solta o corpo, vem novinha, vem jogar arraba com a gente Dá vacada acelerada nesse beat envolvente Vem fazer o vai, vem jogando pra trás e pra frente Vai jogar pra cima, rebola, empina Vai jogar pra cima, rebola Vem novinha, vem novinha Uma certidade novinha é jogar arraba pra cima Joga, 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 joga Arraba pra cima Joga, 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 joga Arraba pra cima Joga, joga, vem novinha Vem jogando essa arraba, vem Uma certidade novinha é jogar arraba pra cima Joga, 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 joga Arraba pra cima Joga, joga, joga Vem novinha, vem jogando Vem geral, vem, vem Arraba pra cima Joga, 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 joga Joga, 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 joga Aê WN, solta o beat que as novinha gosta, vai De copão na mão, embrasadão Ela sabe da minha conduta, ela viu minha condução E já tá na minha garupa, depois de uma ligação Ela pergunta porque ela é Tchuca Tchuca? Mas por que Tchuca? Tchuca que é Tchuca machuca, vai Tchuca machucando, vem jogando a bunda Tchuca machucando, vem jogando a bunda Tchuca machucando, vem jogando a bunda Machuca, 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 machuca Vem jogando a bunda, Tchuca machucando Vem jogando a bunda, Tchuca machucando Vem jogando a bunda, machuca, machuca, machuca O Chuka machucando, ou vem jogando a bombona Chegou a vibe em, a fúria dos faredões De copão na mão, embrasadão, ela sabe da minha condução Ela viu minha condução, e já tá na minha garupa Depois de uma ligação, ela pergunta porque ela é Chuka Chuka? Mas por que é Chuka? Chuka quer Chuka machucar, vai! Chuka machucando, vem jogando a bunda Chuka machucando, vem jogando a bunda Chuka machucando, vem jogando a bunda Machuca, machuca, machuca Vem jogando a bunda, Chuka machucando Vem jogando a bunda, Chuka machucando Vem jogando a bunda, machuca, 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 machuca O chuca machucando, ou vem jogando a bunda Paredão pequenino, paredão geomotos, tamo junto Faz o movimento, mostra o seu talento, tem que perder a linha sem ligar pra quem tá vendo Esse é o seu momento, começa crescendo, convoca as amigas, chama o bonde que dá tempo Se prepara pra dançar, hoje é dia de afrontar Descer até o chão Para não, para não, para não Descer até o chão Vem novinha, vem no chão Faz o movimento, mostra o seu talento, tem que perder a linha sem ligar pra quem tá vendo Esse é o seu momento, começa crescendo, convoca as amigas, chama o bonde que dá tempo Se prepara pra dançar, hoje é dia de afrontar Descer até o chão Para não, para não, para não Vem novinha, vem no chão Para não, 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 para não É pra bater no Paredão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.